Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui trazer mais um vídeo bem legal, né? Que o meu irmãozinho hoje, eu vim trazer ele aqui pra participar do vídeo comigo. E o vídeo de hoje vai ser um tour pelo meu quarto atualizado 2021. Então gente, ano passado eu havia feito dois vídeos, né? Foi um tour normal, né? O primeiro tour que eu gravei aqui no canal. Vou tá deixando tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês que talvez queiram, né? Conferir os vídeos. E também depois eu trouxe um tour atualizado, né? Depois eu comprei um guarda-roupa, né? Então eu fiz, né? Um tour atualizado. Eu não, minha mãe, né? Que comprou pra mim o guarda-roupa. Aí nesse vídeo, gente, eu tô trazendo o meu irmãozinho pra fazer o vídeo comigo. Porque ele gosta, né? De aparecer nos vídeos. Então eu vim, né? Mostra ele aqui pra vocês. E o nome dele é Paulo, tá gente? Paulo Emanuel. Ele gosta muito de aparecer nas câmeras, né Paulo? Vocês viram aí, né? No comecinho do vídeo ele rindo. Então agora, gente, eu vou estar mostrando, né? O meu quarto aqui pra vocês. Que eu sei que muita gente tem a curiosidade, né? De saber como que ele é. E também eu mudei ele um pouco de lugar, né? Porque eu não aguento, gente, deixar as coisas sempre no mesmo lugar. E esses dias eu comecei a gravar alguns vídeos, né? Foi o segundo vídeo recente. Foi um vídeo, né gente, que eu fiz que eu fui desafiada pela Márcia Matos. Então eu fiz aqui, né? No meu quarto. E muita gente me perguntou se eu mudei o meu quarto de lugar, né? As coisas, os móveis de lugar. E sim, gente, a maioria dos meus móveis eu mudei de lugar. Como vocês podem ver. Quem me acompanha desde o começo do canal sabe, né? Que era de um jeito e eu comecei a gravar de outro jeito, né? Um dos meus vídeos. Então eu me trazei esse tour aqui pra vocês. Pra vocês também saberem, né? O jeito que está o meu quarto. Do jeitinho que eu gosto, né gente? Sempre mudando de lugar. E assim, né? A gente está com sono. Né, meu bem? A gente está com sono. Então, gente, deixa o like aí. Fala pra eles deixar o like. Faz o joinha pra eles. Ele não dá conta. Faz o joinha. Deixa o like aí, gente, ó. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo. E relevem o barulho dos cachorros latindo aí no fundo, tá gente? E vamos lá. Gente, entrando no meu quarto, né? A minha ringlete está aqui, né? Pra melhorar, né? A qualidade do vídeo ainda mais. Aqui tem a porta, né? Do quarto. Ali em cima tem algumas coisinhas, né? Que eu não uso. Vindo pra cá, gente, ó. Tem alguns ursinhos. Tem um cofrinho de dinheiro. Né? Bem bonitinho. Tem uma foto minha. Tem a caixinha do meu celular. Aqui tem um chapéuzinho, né? De palha. Ali tem sabonete da Natura. Tem uma caixinha. Tem lembrancinha de 15 anos de uma amiga minha. Aqui tem foninho, carregador, um head spinner. Tem várias coisas aqui dentro, tá gente? Aqui tem um caderno, né? Que eu uso também pra anotar algumas ideias de vídeo. Vindo pra cá, tem também duas pranchetas, né? Que essa de baixo também tem ideias de vídeo. E essa de cima tem uma frase, gente. Eu vou tirar aqui e mostrar pra vocês. Aí, gente, ó, tá escrito. O objetivo do dia é sempre ser uma pessoa cada vez melhor. Foi a minha prima que fez, Ana Bíblia. Aqui, gente, tem uma medalha. Que eu ganhei no primeiro lugar de um jogo de futsal. Aqui tem um espelhinho. Aqui, gente, nessa parte do meio. Tem algumas coisas, mas é de escola, né? Tem algumas fotos nossas aqui. Tem minha e da minha mãe. Tem minha com alguns porquinhos. Tem uma minha sozinha. Tem uma eu e o meu tio. E tem uma eu também, sozinha. Quando era pequeno. Aí, gente, ó. Aqui tem um dicionário. Tem uma agendinha também. Aí, gente, a parte de cá tem algumas canetas. Tem régua e tesoura, né? Aqui o meu estojo. A minha Bíblia. Aqui tem duas calculadoras. Aqui tem alguns corações que eu recortei pra poder decorar o meu quarto. Que eu ainda nem sei o jeito que eu vou decorar, né? Mas ainda tô tendo algumas ideias aí. Pesquisando bastante, né? Ainda nem sei o que eu vou fazer. Aqui tem borracha, cola, corretivo, grampeador, grampo. Aqui tem um... Um negocinho que eu ganhei da Cacau Show. É o que eles me deram lá na loja. Aqui tem alguns enfeites, né? Algumas lembrancinhas. Duas lembrancinhas do meu aniversário de 15 anos. A minha velhinha de 15 anos também está aqui. Aqui é uma... É tipo uma penteadeira. Uma mini penteadeira, gente. Eu guardo algumas coisas de escola aqui também. Assim, tipo... Tem borracha, tem... Tem grafite. Essas coisinhas, tá, gente? Grampo. Aqui, gente, ó. Fica a chavinha onde eu abro o meu celular, né? Pra poder colocar a carta de memória e chip. Tem adaptadores. Tem alguns fios aqui, né? Pra poder conectar na minha caixinha de som. Como vocês podem ver nessa parte de baixo. Tem várias caixas de sapato, né? Que são os meus sapatos. Aqui tem o meu violão. Que eu não sei ainda tocar violão, tá, gente? Pretendo fazer aulas ainda. Mas com essa pandemia não tem, né? Como fazer aulas, né? Aqui a janela do meu quarto é bem grande. Como vocês podem ver, né? Eu já mostrei pra vocês. Abre aí, Paulinho. A janela pra eles verem. Ó. Tá fechada ainda. Não tá totalmente aberta. Mas essa é a vista, tá, gente? Essa é um pouquinho da vista do meu quarto. E já mostrei essa parte aqui pra vocês, né? Que essa estante aqui, gente, ela fica pregada na parede, né? Então não tem como eu estar mudando ela de lugar. Aí a janela tá aqui, né? Como eu mostrei pra vocês. Ali em cima é o meu banner, né? Que é a minha festa de 15 anos. Que esse banner tava na sala aqui de casa. Mas como eu mudei meu quarto de lugar, minha mãe deixou eu colocar ele aqui, tá, gente? Ó. O Paulinho tá querendo pegar o celular pra gravar pra vocês. Aqui, gente, ó. É a minha cama. É a minha cama, tá, gente? Eu vou deixar o Paulinho aqui no chão. Pra ver se ele deixa eu gravar. Aqui é a minha cama. O Paulinho tá aqui, né? E aí, Paulo? Aí, gente, ó. Essa coxa aqui que eu estou usando ela, ela dá pra usar dos dois lados. Eu achei muito linda essa parte aqui também. Mas por enquanto eu vou usar essa parte aqui que eu também achei muito bonitinha. Ali fica o meu travesseiro. Uma tomada. Ali ficam as duas florzinhas, né? De enfeite que faz um tempinho que já tá ali. Aqui fica alguns quadrinhos com foto minha. É uma frase aqui que eu não me lembro dessa frase, tá? Gente, é em inglês. Tem alguns quadrinhos aqui que é o dia do meu aniversário de 15 anos. É o convite, né? Esse daqui foi o convite. Essa foto aqui é a minha e da minha avó. Essa daqui é a minha e do meu pai. Aqui tem um vaso, né? Que também foi. Fez parte, né? Da minha festa de 15 anos. Aqui tem um controlinho da ring light, né? Aí, gente. Eu desliguei. Liguei ela de volta. Eu posso abaixar o brilho dela. Por aqui. Eu posso aumentar também. E ela por trás aqui, gente, ó. Ela tem como também tá aumentando, ó. Mudando na cor, que é a cor amarela, a cor branca e uma cor mais azulzinha, sabe? É uma cor mais clara. Aqui fica onde aumenta o brilho. Aqui é onde diminui, ó. Vocês podem ver, né? Que tá abaixando o brilho. Aqui tá aumentando. E aqui é onde desliga. A que eu gosto mais de usar é o brilho mais alto, né? Aqui fica o meu outro celular. Né? Aqui, gente, ó. Fica o meu computador. E aqui embaixo fica coisa mais de escola. Fica o meu fichário. É folhas, né? É folhas pro fichário. Tem algumas agendinhas lá atrás. Bolsinha de escola. Tem um headphone aqui também. Tem livros, né? Do ano passado, que eu ainda não entreguei na minha escola. Tem fone aqui, ó. Fone de ouvido. Tem dois carregadores, né? Aqui, um é do meu celular novo. E esse daqui é do meu celular mais velho, né? Tem algumas garrafinhas. Tem algumas... Uma cartelinha, né? Tem alguns cadernos também. E é isso, tá, gente? Que tem aqui dentro. Vindo aqui pra cá, né? Tem o meu outro banner de 15 anos, né? Que esse daqui foi onde ficou na mesa, né? Onde ficou na mesa de 15 anos. Ficou pendurado, né, gente? Ali nos meus 15 anos. Eu achei muito linda essa foto. E aqui... Tem esse negocinho aqui, gente. Que eu não sei o nome dele. Mas, é... Meu pai, né? Me deu. E eu pintei. Ele era da cor normal, da madeira, né? Então, eu fui... Tinha uma tinta aqui em casa e eu resolvi pintar. Ficou bem bonito. Eu achei que ficou bem legal. Eu até gravei um vídeo, mas eu acabei apagando ele. Né? Nossa, gente. Queria tanto ter postado esse vídeo aqui pra vocês, né? Aqui tem algumas flores, né? Que também participou da minha festa de 15 anos. Aqui tem um quadro, né? Com uma foto minha. Aqui tem a minha bíblia sagrada, gente. Ó. Eu gosto muito dessa bíblia. Muito mesmo. Ela é mais nova do que aquela que eu mostrei pra vocês. É... Aqui tem alguns livros. Apesar de eu não gostar muito de ler, né? Mas eu tenho alguns livros aqui. Tem quatro livros, tá, gente? Só isso mesmo. Tem um enfeitinho aqui. Tem uma caixinha de som, né? Que presta, tá, gente? Eu gosto de estar ouvindo louvores nela, né? Aqui tem um girassol muito lindo. Aqui também foi um lembrancinho de casamento. Aqui tem a lembrancinha do meu aniversário de 15 anos. Aqui tem a velhinha do meu aniversário de 16. E aqui tem uma lembrancinha de casamento também. E aqui tem um... Um negocinho aqui, gente, ó. Que tá escrito. O senhor, meu pastor, nada me faltará. Aqui é o lixinho. Aí, gente, ó. Depois que eu gravei aqui pra vocês... Agora, gente, vindo pra cá tem o meu guarda-roupa, né? Que eu gravei um vídeo aqui pro canal mostrando ele. Eu queria ter gravado organizando ele, mas não tive a oportunidade de ter gravado, né? Infelizmente. Aqui, gente, tem um espelho no meio. Como vocês podem ver. Ele é assim, tá, gente, ó. Tipo um guarda-roupa com essa parte aqui no meio. E aqui, né, gente, tem alguns cremes de pele. Tem o meu protetor solar. Esse sabonete aqui líquido, né? Pra eu ter lavado o meu rosto. Aqui tem alguns perfumes. Condicionador. Tem um protetor térmico. Aqui tem um olhinho. Aqui tem desodorante. Aqui embaixo, gente, ó. Tem alguns batons, né? Que, na verdade, eu nem uso batom. Nem tem a minha base. Tem algumas coisas aqui atrás, gente, ó. Tem mais é creme de pele, tá? Tem soro fisiológico. Tem olhinho. Tem contonete, né? Aqui dentro. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Aqui dentro tem chuchinhas. Tem piranhas, né, gente? Tem essas coisinhas aqui dentro. São bem poucas coisas, mas eu coloquei aqui dentro de uma forma mais de organização, né? Aqui tem pincel. Maquiagem, gente. Aqui, gente, ó. Primeira gaveta. Eu não vou abrir pra vocês. Porque são coisas pessoais, né? Então não tem necessidade de estar mostrando. Essa outra gaveta também não posso estar abrindo também, né? Que é coisas pessoais também. Aqui, gente, ó. É uma gaveta que tem escova de cabelo, chapinha. Essa parte que é da escova também, né? Já tá trocando. Aqui tem um óleo de coco, né? Que já tá meio usado, mas eu guardei pra mim que tá usando depois o restinho. Aqui tem um outro óleo que eu coloquei aqui dentro. Aqui tem um outro óleo. Aqui tem uns potinhos pra poder fazer misturinhas, né? Pro cabelo, pra hidratar, né? Pra hidratação. Essas coisas. Aqui tem um secador. Aqui tem uma tiara que, na verdade, também nem uso. Aqui tem bobs, tá, gente? Ó. Bobs de cabelo. Foi no dia do meu aniversário. E a minha mãe comprou, né? Pra poder fazer os cachos. Aqui, gente, essa tiara eu não uso, mas eu deixo guardado aqui, né? É porque foi no dia do meu aniversário também que eu ganhei, né? Então, tem que guardar. E foi isso, tá, gente? E foi isso, tá, gente? Agora eu vou abrir as portas pra vocês. Pra vocês verem como que é por dentro. Aqui, gente, tem muitas blusas, né? Aqui tem até uma máscara minha. Aqui é o lado dos vestidos. Tem muitos vestidos bonitos aqui. Ó. Aí eles ficam ali pra baixo. Tem longo, tem mais curto, né? Não curto, né, gente? Que eu não uso roupa curta. Mas vestido mais... Que não é longo, né? Aqui tem calças. Aqui embaixo tem blusa de frio. E alguns shorts. Aqui, agora eu vou fechar. Nessa parte aqui tem alguns... Desse negocinho aqui, gente, que eu acho muito bom. Então, sabe? Ele é muito fofinho. E eu coloquei aqui, né? No guarda-roupa pra dar um enfeitinho, né? Então, eu vou abrir aqui pra vocês. Essa parte de cima, ela é... Vários repartimentos, né? Como vocês podem ver. A parte de cima é onde eu coloco os meus lençóis. Aqui tem um saco de dormir. Sabe aqueles sacos de acampar? Então, eu tenho um. Toalha, tem fronha de travesseiro. Tem uma cubartinha aqui. Tem várias coisinhas, tá, gente? Um lençol, outro lençol aqui. Essa parte de baixo é onde ficam minhas blusas, né? De ficar mais em casa. E eu coloquei em quatro partes, né? Pra ficar mais legal, né? Então, fica muito organizadinho. Essa outra parte de baixo ficam os meus shorts. Fica as minhas saias também, né? Essas três partes aqui, tudo saia. Saia longa também tem lá no fundo. E saia mais pequena, né? E aqui fica os shorts, tá, gente? Aqui embaixo tem as minhas bolsas de escola. Tem quatro, né? Eu tinha cinco, mas... Eu tive que emprestar uma pro meu pai. Mas aqui tem uma bonequinha minha, gente, que... No vídeo que eu fiz o tour do meu quarto, eu mostrei ela e eu falei pra vocês, né? Pra quem me acompanha. Que essa bonequinha aqui, gente, é um cachorrinho, né? Eu gosto muito dela. Lembra muito a minha infância. Eu brinquei muito com ela. Então, como se diz, né? Eu não dou, não vendo, não empresto, né? E é isso, tá, gente? A parte aqui do guarda-roupa. Prontinho, gente. Mostrei aqui pra vocês, né? Bem detalhadamente. Só aquelas duas gavetas ali que eu não pude abrir pra vocês, né? Porque são coisas pessoais. Aqui tem um tapete, né? No chão. Um tapetinho de crochê, né? E é assim, gente. Bem simples o meu quarto, que eu gosto muito dele. Bem simples, mas eu gosto muito. Gosto muito. Deixou o meu quarto bem organizado. Tá aqui, fala tchau pra eles. Fala. Fala, tchau. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado aí, né? Do tour pelo meu quarto. Atualizado 2021, né? Fala, tchau. Fala, tchau. Então, gente, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Manda beijo. Manda. Tchau. 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 Tchau.